Boa tarde a todas e a todos. Vamos então dar início a mais um painel do Fórum Socialismo, desta vez intitulado Centenário do Nascimento Amílcar Cabral. Conosco temos aqui um camarada da Guiné, Julião Soares Souza, a quem eu passo agora a palavra. Muito boa tarde a todos. O cumprimento da praxe, que são sempre... são tradicionais nestes casos. Estava aqui a fazer há pouco um comentário muito em off, dessa coincidência histórica de estarmos numa sala em que tinha acabado a ver uma sessão sobre o Gramsci. Naturalmente há muitas pessoas que não sabem dessas ligações, ou não conhecem essas ligações entre a Amílcar Cabral e o Gramsci, mas elas existiram, porque a Amílcar Cabral foi, de facto, muito influenciada pelo pensamento da Gramsci. E dá-me a sensação, inclusive, que ele terá conhecido Os Caderos de Cárcer, que é uma obra muito conhecida, icónica, de António Gramsci. Mas nota-se, em alguns conceitos operativos e, sobretudo, na questão das lutas de classe, há aqui uma grande influência do pensamento de Gramsci em Amílcar Cabral. Também se nota muito nessa ideia da conceptualização do que era um intelectual. Acho que essa ideia também surge... Claro que aqui não podemos encontrar apenas a influência do Gramsci, mas também o José Rodrigues Miguez, que alguns que estão aqui nesta sala já ouviram falar, certamente, um intelectual de esquerda que esteve muitos anos exilado no Brasil. Também inspirou muito a Amílcar Cabral. Nota-se que Cabral, muito precocemente, começou a ler muitas obras. Aliás, há uma caricatura... Eu não sabia que tinha a hipótese de... Ou me esqueci, por qualquer motivo, podia trazer alguma coisa para projetar. Sobretudo uma imagem que me parece icónica da representação do Amílcar Cabral enquanto estudante de agronomia em Lisboa num desses livros do curso de 1949, em que ele aparece representado de uma forma muito sui géneros por um colega do curso, que foi um senhor que esteve muitos anos a fazer um programa de televisão em Portugal, TV Rural, que foi colega do curso do Amílcar Cabral, que agora não me recordo o nome, mas o Sousa Veloso, justamente, porque eu estive, há muitos anos, tive uma conversa com ele e ele lembrou-me de alguns pormenores interessantes da deriva do Amílcar Cabral para a contestação do regime colonial, que ele associou muito ao racismo colonial. Mas eu já regressarei a este assunto, que me parece importante, para nós entendermos um pouco essa deriva anticolonial do Amílcar Cabral, que, como sabem, foi uma deriva que ocorre, sobretudo a partir dos finais dos anos 40. Porque o que nós conhecemos, Amílcar Cabral, da fase anterior, é um indivíduo com uma certa ambiguidade, do ponto de vista do pensamento político e até ideológico, alguma ambiguidade que resulta, às vezes, de alguma indecisão sobre o papel do colonialismo português em África, sobretudo em Cabo Verde, que era o país de onde os progenitores eram originários, e um pouco mais tarde no caso da Guiné. Mas o caso da Guiné já é um pouco diferente, porque o Amílcar Cabral, que chega à Guiné em 1952, como engenheiro agrónomo, era já um indivíduo muito, muito influenciado pelas ideias de esquerda, pelo movimento panafricanista e até pelo movimento da negritude e algumas ideias marxistas. E creio que aqui a influência do Gramsci também entra aqui nesta equação. Mas dizer que, de facto, essa coincidência parece-me extraordinária, porque enquanto estava a ouvir os colegas anteriores, que me precederam na sessão anterior, achei curioso essa coincidência de estarmos a partilhar praticamente o mesmo espaço com duas personalidades que são, de facto, incontornáveis na história do século XX. Sim, é verdade que nós estamos agora em celebrações do centenário da Guiné-Cabral, que começou já, inclusivamente, até em algumas geografias no ano anterior, em 2023, com uma série de atividades que se vão prolongar até o final deste ano e, se calhar, até 2025, porque depois temos várias outras atividades que vão ocorrer a partir de 2025, até 2026, inclusive, que são relevantes e creio que vale a pena nós refletirmos um pouco sobre isso. Os cem anos de uma pessoa que é considerada sem sombra de dúvidas nenhuma como um dos grandes líderes do século XX, que ainda hoje impacta as sociedades de uma forma transversal. Nós temos assistido ao aparecimento de trabalhos académicos e fora das academias relacionadas com Amílcar Cabral. Ele tem inspirado os jovens em quase todas as geografias à escala planetária. Tem inspirado também algumas lideranças políticas, embora também é bom dizer que há exceções. Há exceções porque, de facto, no seu país natal, a Guiné-Bissau, ele não tem inspirado de alguma maneira as lideranças porque, de facto, como certamente alguns de vocês terão ouvido, há, nesta altura, dificuldades imensas em promover, digamos assim, as comemorações dos 100 anos de Amílcar Cabral em Bissau. Portanto, as autoridades instaladas não permitem que isso seja feito, mas há uma ocorrente dinâmica que vai, seguramente, fazer atividades. Já têm feito atividades no qual eu mesmo tenho participado. Mas, de facto, tem havido uma correria louca para a celebração do centenário. Eu mesmo, pessoalmente, já estive em Luanda este ano, já estive em Cabo Verde, vou regressar agora a Cabo Verde, tenho andado, de facto, com uma correria louca sobre estas atividades do centenário. Mas o seu pensamento incorpora, de facto, várias dimensões. Qual delas é a mais relevante? Qual delas é a mais relevante? Não só quanto à necessidade de pôr o termo ao comunismo clássico, mas também alguns fatores que eram contrários ao progresso e à elevação das condições de vida material dos povos. A luta que levou a cabo para a emancipação dos povos da Guiné-Cabo Verde foi um dos exemplos acabados do que é possível forçar, digamos assim, a transformação radical das sociedades colonizadas num processo revolucionário que conduzisse à emancipação dos povos. transforma-se em todas as dimensões da vida das sociedades colonizadas ou em processo de emancipação ou de mudança radical. Por isso mesmo, para ele, a luta da libertação nacional deve responder e era uma autêntica revolução. Revolução no sentido em que alguns autores o entenderam, como por exemplo Einstein. Einstein considerava que, de facto, as revoluções são para transformar as sociedades de uma forma radical. Substituir o velho pelo novo. Portanto, Cabral também era, assumia várias vezes essa perspectiva que para ele era, de facto, estruturante. Nesse aspecto, a própria luta da libertação nacional levada a cabo pelos povos da Guiné-Cabo Verde pode ajudar-nos de alguma maneira pelo menos a trazer algumas dimensões do pensamento do amicortabral à tona e são várias dimensões. Claro que é um bocado difícil nós identificarmos um ou outro e dizer que esta é mais importante do que uma outra dimensão porque, de facto, todas elas e eu trouxe aqui pelo menos umas 11 ou 12 dimensões que me parecem extremamente importantes e que aparecem recorrentemente no discurso da Mica de Cabral. O primeiro, a questão da solidariedade entre os povos subalternizados mas também entre os países progressistas. Não era uma solidariedade unívoca que se apontava numa única direção mas mas devia haver uma situação dual em que há uma troca digamos assim destas solidariedades digamos assim e nesta perspetiva ele quase que abraça um pouco aquilo que era a tal solidariedade biológica que François não defendia no sentido em que nós somos como lembro-me até de uma frase espantosa embora produzirem umas condições históricas completamente diversas do Zurara não sei se alguns dos colegas que estão aqui na sala se lembram dos textos que produziu nas Crónicas da Guiné em que falava da distribuição dos escravos em lagos que era o primeiro porto onde chegava a primeira leva da escravatura da África Ocidental que ainda não tinha atingido a costa da Guiné que ela só vai ocorrer em 1445 mas toda aquela zona que vai de Marrocos até a Mauritânia ele dizia que lamentava profundamente a separação dos pais dos filhos da mãe dos filhos o marido das esposas mas depois concluiu de uma forma um pouco irónica dizendo que afinal de contas nós somos constituídos os mesmos elementos nós somos constituídos os mesmos elementos entenda-se se calhar biológicos e é neste sentido também que Cabral apontava para essa solidariedade biológica no sentido de que não se pode dormir um sono solto digamos assim enquanto a humanidade está a sangrar uma parte deste nosso planeta portanto se quiser até incorporar aqui um exemplo que pode ser interessante porque é um exemplo bastante atual a guerra na Ucrânia que nós todos todos os dias acompanhamos a partir das nossas casas a guerra entre Israel e Palestina nós não podemos dormir um sono solto enquanto a humanidade sangra numa parte do nosso planeta mas porquê? porque na concepção da Mílcar Cabral no fundo já nos anos 40 umas certas cartas que publicou que estão publicadas e foram publicadas há dois ou três ou quatro anos pelo menos da correspondência que trocou com a primeira esposa a primeira namorada que depois já ia ser a primeira namorada não sei mas a primeira esposa a primeira esposa com certeza em que ele dizia numa carta a Maria Helena que a humanidade era uma grande família de facto quando se sofre de um lado todos nós sofremos de alguma maneira podemos pensar que estamos distantes às vezes temos essa 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 ideia quase uma mania de dizer a guerra lá na Ucrânia lá com eles é deixá-los estar mas não enquanto houver guerra na Ucrânia nós aqui também estamos a sofrer aliás esse sofrimento é quase é quase direto como sabe o mundo hoje não é propriamente o mundo da idade média em que para chegar a Índia demorava-se meses hoje em dia podemos almoçar num dia num sítio e jantar num outro mas há distâncias muito grandes depois há uma outra ideia que me parece também importante e que já me referia a sociedade muitas vezes que é a questão da guerra justa e que nos transporta justamente para essas duas realidades que apontei há pouco e vale agora a pena perguntar a guerra justa que na concepção da América de Cabral deve ser uma guerra defensiva de um povo agredido que era no fundo a situação da Guiné colonial até na sua própria perspetiva e que é no fundo aquilo que nós assistimos na atualidade na Ucrânia uma guerra defensiva a qual todos nós devemos pelo menos solidariedade é assim que Cabral pensava as coisas e portanto a minha pergunta agora é saber se hoje nos tempos que ocorrem se Cabral estivesse vivo claro que estamos a entrar aqui num domínio do contrafactual se Cabral estivesse vivo o que é que ele diria em relação à guerra da Ucrânia o que é que ele diria isso é interessante é interessante saber isso porque de facto nos anos 60 nós reparamos numa determinada fase sobretudo no âmbito do conflito sino-soviético que Cabral quase assumiu a posição ao lado soviético que tinha a ver com uma questão que era crucial que era a necessidade e nós podemos ir aqui recorrer aos conceitos ao conceito de necessidade que nós conhecemos por exemplo do Herbert Marcuse que descreve muito bem esse conceito a necessidade mas porque é que Cabral quase assume o lado soviético que é uma coisa que praticamente pouca gente fala nisso ou por desconhecimento ou porque é uma coisa marginalizada apenas intencionalmente assume o lado soviético porque ele assumiu várias vezes que o seu primeiro aliado no mundo era a União Soviética e os meus amigos agora podem perguntar mas porquê? porque a maior parte da ajuda que recebia em armamento era proveniente da União Soviética falta é por isso que vale a pena nós refletirmos um bocadinho sobre qual seria a sua postura neste quadro concreto que nós estamos aqui a falar qual seria a sua postura eu tenho a certeza absoluta pela coragem dele que ele demonstrou em várias situações eu tenho a certeza que ele assumiu o lado ucraniano porquê? porque eu não estou propriamente a ver Cabral que defendia assérrimamente que o caso da Guiné era da agressão estrangeira a agressão colonial estrangeira e que os povos da Guiné Cabo Verde estavam numa posição defensiva eu não teria dúvidas mas Cabral assumia o apoio total à Ucrânia independentemente do apoio que recebesse de um lado ou do outro e basta lembrarmos por exemplo que ela assumiu uma postura enfrentou a China numa determinada ocasião mesmo sabendo que com isso ia perder muito e perdeu alguma coisa perdeu alguma coisa mas confrontou a China muitas vezes que impunha a atribuição de apoio militar ou qualquer outro tipo de apoio ainda que de apoio moral a tomada de posição clara relativamente ao sismo assim no soviético Cabral recusou-se formalmente a fazer isso embora sabemos como dizia há pouco que ele quase assumiu o lado soviético depois claro que na questão da guerra justa há aqui outras subdimensões que de facto também não podem ser só menos por exemplo a questão dos direitos humanos de uma guerra que é importante a questão dos prisioneiros aliás se nós fôssemos buscar um exemplo ele fez isso várias vezes se os meus amigos quiserem até por curiosidade podem pesquisar na internet por exemplo a entrega dos prisioneiros portugueses à cruz de remédia internacional em Dakar capital do Senegal que era às vezes na Argélia era feito sempre com pompa e circunstância para mostrar que o PAGC estava nas antípolas daquilo que era o comportamento do exército de comunidade português isto era absolutamente indispensável para o PAGC para a amiga Cabral mostrar que o PAGC não era propriamente um movimento de libertação de bandidos armados como se dizia na crítica colonial e inclusivamente nós podemos já agora introduzir aqui um outro aspecto que também tem a ver com isso um bocadinho que é o fato de em 1961 depois daqueles acontecimentos todos que nós conhecemos em Angola ataque às prisões de Luanda em fevereiro de 1961 os conflitos do norte na Baixa de Cassange também nos inícios de 1961 depois o 15 de março de 1961 houve uma pressão do MPLA numa reunião que fez com o PAGC em Caes que é uma cidade no Mali em que o MPLA pedia ao PAGC para que em 1961 também abrisse as hostilidades contra contra o regime colonial português na Guiné e Cabral simplesmente recusou essa deriva militar sem antes criar condições de consciencialização das pessoas este processo de consciencialização também é eu acho que é um elemento que pode ser importante na atualidade porquê? porque ele partia do pressuposto que a consciencialização das pessoas evitava o ódio aquela ideia da guerra cega indiscriminada sem quartel e para além disso para além de evitar ódio evita também essa violência indiscriminada essa violência indiscriminada que Fanon defendia eu acho que aqui nós podemos ver uma contradição entre aquilo que é o pensamento da Munique Cabral aquilo que foi o pensamento da Munique Cabral com aquilo que o Fras Fanon defendia ela achava que a violência era arma digamos assim das pessoas que estavam numa situação de subalternidade e que com essa arma era possível curar a doença que o economismo português incutiu nas sociedades subalternizadas Cabral contraria essa ideia este princípio da violência indiscriminada para defender qualquer tipo de ideia ou de ideologia depois nós temos uma terceira dimensão eu vou ter que andar muito depressa senão daqui a pouco cortam uma palavra uma dimensão cultural identitária que nós podemos inclusivamente até ir procurar os exemplos do próprio PAGC no curso da luta armada para justificar essa dimensão que para a Milka Cabral era a dimensão por excelência a dimensão por excelência porque de facto para ele a cultura ou arte como ouvi aqui até há pouco os colegas referem-se a essa dimensão por exemplo em em António Gramsci acho que é um bocadinho idêntica muito parecida a cultura era um fator de cultura mas também um fator de libertação era através da cultura que os povos subalternizados podiam ganhar a sua autonomia e sobretudo uma outra subdimensão a sua própria história com a cultura para Cabral os povos podiam recuperar a sua história regressar as suas raízes ou aquele processo que esses intelectuais africanos que estavam a estudar na Europa nos anos 40 e que depois assumiram digamos assim a liderança dos processos revolucionários nas colónias portuguesas chamavam de um processo de reafricanização dos espíritos que é no fundo que tinha três dimensões ou pelo menos duas dimensões que me parecem extremamente importantes que é a dimensão espiritual do processo de reafricanização dos espíritos mas que devia culminar com um processo de regresso físico aos países da origem ou seja a dimensão espiritual ela podia ocorrer em qualquer parte do mundo mas a consequência que fazia apologia naturalmente a um regresso físico aos espíritos de origem a questão aqui já não era só o regresso espiritual às origens mas um regresso físico isto é de facto muito importante mas e associar esta dimensão uma outra quarta que é a dimensão da educação como arma para a transformação social ou se se quiser para o transformismo social o PAGC utilizou até uma uma frase icónica que vale a pena repetir aqui para digamos assim dar algum input esta dimensão da educação como arma para a transformação social que é a de que o povo deve aprender a sua própria história veja-se aqui a importância que Cabral atribui à própria história não é só a educação em si como um fenómeno formal digamos assim mas a própria história enquanto ciência enquanto disciplina não é por acaso que o grande esforço que ele vai empreender ele mesmo pessoalmente vai assumir digamos esta postura quando ele pede quando ele pede a um estudiador francês conhecido Jean-Sorriacanal para escrever o primeiro manual de história da Guiné-Cabeferro este infelizmente Cabral não pôde assistir ao lançamento deste manual em 1974 porque tinha sido associado em 1973 mas estava ficou sempre na expectativa desde 1971 expectativa à espera das primeiras provas desse manual que para ele era de facto um manual que ia trazer grandes novidades para contrariar digamos assim aquilo que era aquilo que era veiculado na escola na escola colonial mas também todos nós sabemos ainda há pouco tempo disse isso numa escola secundária numas pequenas palestras quando disse nessa escola que o PES inclusive até tinha manuais e não era só manuais de história havia manuais da primeira classe da segunda classe começam a aparecer em 1964 depois a segunda edição do manual da primeira classe já é de 66 com o apoio da o apoio na altura era assim que se chamava apoio humanitário digamos assim da Suécia mas tinha os manuais a professora ficou muito surpreendida que não esperava que o PES e se tivesse manuais mas o PES e se é claro que não tinha só manuais vocês conseguem imaginar nas condições em que se lutava na Guiné ter hospitais digamos hospitais de mates escolas enfim os mecanismos de poder porque nós estávamos aqui na presença de um Estado numa determinada fase sobretudo a partir de 65 começa a emergir gradualmente um Estado paralelo ao Estado colonial com as suas hierarquias paralelas que são esses tais mecanismos de poder de ter escolas sei lá dirigentes que mandavam em determinadas zonas em determinadas regiões civis e militares ter as forças armadas locais cujo papel era mais defender as populações porque no fundo no fundo a guerra da Guiné podia resumir-se em duas palavras podia ser sintetizada em duas palavras a guerra pelo controle da população eu acho que esta é a ideia central não é só a ideia central da luta da libertação nacional da Guiné mas é um fenómeno transversal a todas as lutas da lutação nacional quem controla a população é que ganha a guerra e não é por acaso que o que nós vamos assistir a partir de 1968 é de facto uma luta desenfreada para ver quem é que controla a população que inclusivamente fez com que o PSG fosse muito criativo na sua propaganda em relação ao número da população controlada foi de facto criativo porque eu lembro-me por exemplo do Miguel Cabral dizer em Londres em 1965 veja só a guerra tinha começado em 63 em 65 dizia em Londres à boca cheia que o PSG já controlava 500 mil pessoas é claro que nós sabemos que não é verdade há aqui um empolhamento de número mas o certo é que essa propaganda fez o seu caminho porque de repente todos os jornais a imprensa internacional estava a fazer eco desse controle de 500 mil pessoas e progressivamente fomos vendo esse número aumentar até o final aos inícios da década de 70 para 600 mil bem agora cabe-nos a nós perguntar mas se o PSG controlar 600 mil habitantes a Guiné tinha nessa altura 500 mil habitantes como é que era possível controlar tanta população a guerra tinha acabado há muito tempo mas claro que essa propaganda foi de facto foi convincente foi convincente principalmente até quando convida os jornalistas estrangeiros para visitarem as áreas libertadas as áreas libertadas onde assistiam a reuniões com a população e claro que havia uma crença em certo tipo de jornalismo que de facto o PSG controlava de facto uma população aliás que veio determinar um pouco a decisão que a própria Nações Unidas que envia uma missão em abril de 1972 para visitar as áreas libertadas fez um documento produziu um documento a dizer que de facto efetivamente Portugal já não controlava nada na Guiné Desculpa interrompê-lo temos 10 minutos 10 minutos eu vou eu vou eu vou tentar andar mais depressa mas há aqui uma há uma outra dimensão que é uma uma crítica que ele faz ao neocrianismo embora claro nós assistimos essa ideia do neocrianismo o neocrianismo não ele está aí presente em África ainda continua continua firme sobre outras vestes não é há agora países que antigamente davam dinheiro hoje já não dão dinheiro mas constroem tudo mas constroem tudo por exemplo é muito fácil nós encontrarmos por exemplo os parlamentos dos países africanos sobretudo colonizados por Portugal feitos pela China são monumentos à moda chinesa tal e qual o controle continua não é só desse lado mas também há uma tentativa para capturar digamos assim a África que já vem de trás e isso continua Cabral era radicalmente contra a única coisa que lhe satisfazia muito admitia que Portugal não tinha condições nem objetivas nem subjetivas para praticar o neoclonalismo não tinha ele admitiu que Portugal não tinha até porque ele assumia que Portugal era uma semicolónia da Inglaterra ele diz isso claramente que todas as todas as companhias de exploração dos minérios em Portugal eram ingleses ou alemães e que Portugal mas também admitia que Portugal podia viver sem as colónias essa realidade é de facto nós vemos isso na atualidade Portugal sem as colónias continua a fazer o seu percurso como um país soberano continua a questão do género é uma questão muito mais profunda que eu demorei talvez muito mais tempo aqui mas vale a pena para quem tiver curiosidade de ler os textos da Mica Cabral sobre essa matéria claro que há alguns discursos sobre essa questão do género são discursos feitos em crioulo em áudio que não alguns deles até foram já transcritos para português e foram publicados vale a pena ler isso e há um exemplo tácito dessa questão do género dentro do PAGC a luta entre os homens e as mulheres dentro do PAGC mas Cabral defendeu sempre a posição das mulheres defendeu sempre a posição das mulheres às vezes até com alguns argumentos para consciencializar os seus correligionários como por exemplo em 1969 num seminário com os antigos combatentes há um dirigente do PAGC que se levanta e faz uma projeção sobre Adão e Eva o facto de Deus ter feito Adão mas depois para fazer a Eva tirou a costela do Adão para Cabral deixou o combatente falar e depois responde de uma maneira que eu acho muito formativa dizendo que afinal o combatente disse que Deus fez o Adão mas depois para fazer a Eva tirou a costela do Adão para fazer a Eva causando-lhe até ferimentos fazendo sangrar mas Deus que é Deus e que pode fazer tudo porque é que não fez logo a Eva? porque é que não fez logo a Eva? essa pergunta ficou assim um pouco no ar mas para verem as condições em que essa guerra era feita em que era preciso quase formar as pessoas por exemplo numa sociedade em que as pessoas ainda nem sequer acreditavam por exemplo em 69 que o homem tinha ido à lua e há um episódio que ele também conta relativamente essa questão que acho muito interessante e as pessoas duvidarem um bocadinho que o homem tivesse ido à lua porque a lua está muito próximo de Deus e próximo de Deus ninguém pode chegar vou avançar mas depois há aqui várias outras questões que gostaria até de trazer à população mas por falta de tempo creio que tenho mais três minutos mas uma outra dimensão da consciência ecológica que é uma coisa que não era muito natural naqueles tempos e nós podemos nós percorrendo um pouco alguns trabalhos publicados por Amílcar Cabral da sua área de especialidade que era engenheiro agrónomo nós podemos subtrair vários elementos dessa consciência ecológica mas não só quando nós olhamos para os manuais escolares do PAGC também encontramos indícios de conselho ecológica das crianças está lá presente nos manuais e recorrentemente se olharmos bem para alguns discursos da Amílcar Cabral há sempre uma tentativa para ir buscar os termos de comparação à natureza às flores às flores de Kitáfne que é uma zona de Sul da Guiné que foi de facto feudo do PAGC porque era uma zona agrícola muito importante mas também foi vítima de bombordamentos da aviação portuguesa no sentido de impedir que o PAGC encontrasse alimentos para os seus grilheiros a questão da erosão do solo essa luta permanente que ainda hoje na Guiné atual ainda vai fazendo alguma moça que é a questão do amendoim barra caju relativamente ao arroz Cabral dava primazia ao arroz até porque a questão ecológica aqui da dimensão ambiental não se coloca tanto como a produção por exemplo do amendoim do caju em que é preciso devastar a floresta para fazer a plantação do caju e do amendoim mas como veem a realidade da Guiné-Bissau nesta altura é completamente diferente os senhores que tiveram curiosidade e lá foram um dia destes vão reparar que há mais primazia à produção do caju do que propriamente à produção de arroz ou à conservação das florestas e nessa dimensão ecológica aparece sempre a apologia à questão da sustentabilidade como é óbvio que ela vem sempre neste seu designio de proteger a terra e o homem depois finalmente há aqui várias outras que eu tenho que deixar finalmente finalmente uma outra questão a questão do culto de personalidade que é uma 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 dimensão de vez em quando vai aparecendo mas na África do seu tempo ainda ainda era muito estava muito patente aliás um dos exemplos que ela usa para discutir essa ideia do culto de personalidade e essa ideia da independência do partido em relação ao líder é exatamente o exemplo de Khamnon Kuruma veja só Khamnon Kuruma foi um dos grandes apoiantes do PAGC mas Khamnon Kuruma caiu em desgraça em 1976 através de um golpe de Estado como sabem e Cabral tinha estado tinha estado em em Acre capital do Gana pouco tempo antes e quando quando ele chega a Conacri numa reunião com os seus colisionários ele disse que um Kuruma ia cair não tardaria muito e falou na questão do culto de personalidade como o culto de personalidade cegava as lideranças políticas e efetivamente um Kuruma seria vítima de um golpe de Estado muito pouco tempo depois mas Cabral culpabilizava sobretudo a entorrage e nós sabemos o quão prejudicial são às vezes as entorrages que não conseguem digamos não conseguem a expressão falha-me não conseguem alertar não conseguem ou pelo menos se calhar as próprias lideranças não aceitam conselhos da entorrages mas ele culpabilizava sobretudo as entorrages e por fim a questão do medo de perder o poder que às vezes também assola algumas lideranças políticas este tema este assunto parece-me atual segundo se nós tivermos alguns exemplos até de alguns países africanos que foram colónios de Portugal basta olhar um bocadinho para a situação política em algum desses países para termos a consciência que de fato há um medo para o medo grosseiro de perder o poder que às vezes conduz à radicalização do discurso inclusivamente ao fechamento dos regimes ao enclausuramento ou confinamento dos regimes o que torna inevitável muitas das vezes a luta pelo poder muito obrigado fico à disposição de todos vamos então passar à parte das questões se alguém tiver questões a colocar camarada lá atrás lhe o teu braço primeiro muito boa tarde todos com o movimento à mesa e ao orador eu faço uma declaração de interesse tanto eu estive na guerra colonial tanto na Guiné não guardo nenhumas recordações nem tenho saudades nenhumas mas enfim como se diz era a vida em relação ao Amilson Cabral também além do que disse há que referenciar também uma qualidade que ele tinha que era também de um bom diplomata aliás ele propôs tanto ao anterior regime portanto à ditadura ao Salazar negociações salvo erro na década de 60 no início da década de 60 propôs negociações no sentido pronto de se falar certipé que aponta no entender que era uma pessoa que queria sobretudo a paz foi também um tentou tentou por várias vezes nos seus discursos apelar para que não existissem tanto divisões entre as etnias veneenses que todos portanto que não houvesse essas divisões pronto no sentido de pacificar como sabe melhor que eu com certeza que etnias que estiveram mais ao lado do regime colonial de outra e por fim haveria muitas mais coisas a dizer mas um momento assim não tenho pronto passou a maior parte do tempo os pais eram cabo verdeantes só do erro nasceu na Guiné e passou muito tempo a maior parte do tempo só do erro parece uma grande parte do tempo passou em cabo verde e depois curiosamente uma questão curiosa ele foi contratado pelo governo colonialista português na qualidade de engenheiro padrão para ir trabalhar para a Guiné onde fez o levantamento exaustivo não era enfim ainda outra periquéris na colégio colónia portanto da Guiné e ao primeiro prazo dizer e repito eu não estou aqui a fazer nenhuma confissão nem tenho remorso a minha consciência mas de facto foram tempos que eu passei eu falo por mim que não são nada gratificantes mas enfim como digo tenho que assumir pronto mas com realismo e com consciência política que eu não tinha mas que tive a voz dos discípulos da vida que de facto foi uma guerra enfim estúpida uma guerra sem qualquer fundamento quando a gente sabia que as polónias no Ola Moçambique etc quando chegaram aos portugueses já existiam lá autótipos é uma justificação que por si justifica completamente o erro histórico do Salazar provares que eu quisesse provar isso e além disso só para terminar da altura ao contrário também do seu professor e ao contrário daquilo que os professores ensinavam no seu corpo aos professores era o sistema é assim nós não tínhamos conhecimento nenhum da história tinha conhecimento daquilo que convinha ao regime portanto só a justiça tenho dito muito obrigado muito obrigado por isso queria dizer que a Militar Cabral e a luta dos povos das polónias foram para mim e para a minha geração a principal academia política posso dizer que nós lutávamos contra o fascismo pela liberdade e o filho de gente estudantil o expulso do técnico mas a nossa grande luta era contra a guerra colonial não só porque não queríamos ir eu próprio andei numa coisa chamada colégio militar como há bons camaradas que estão aí como a bolsa ninguém vai acreditar nisso eram os colegas de turma e foi lá que eu aprendi a ser contra o colonialismo aliás a primeira sanção que eu dei foi me recusar a uma viagem de finalistas ao Spínla que na fase final falou do governador da Guiné era mesmo a luta pela disputa por ação e o Spínla percebeu isso e tentou e nós arriscámos alguns castigos nada especial precisamente porque percebíamos que aquilo estava completamente errado e o Militar Cabral já é agora a dizer isto ele antes de ganhar talvez essa consciência anticolonial que era precisa em dependência ele participou ativamente na oposição em Portugal ligado à oposição democrática à esquerda ganhou e curiosamente a primeira prática agrícola que teve foi no Volentejo ele esteve em Évores ele esteve numa terra chamada Albernoa perto de Beja onde eu vivo há 50 anos e que foi um dos grandes expoentes da reforma agrária depois de 25 de agosto no Volentejo eu não estou a dizer que foi as sementes que o Militar lá deixou mas ele percebeu na exploração dos trabalhadores agrícolas pelo latifúndio e depois foi para a Guiné foi a morte do regime porque meteram ele que já tinha consciência dessa exploração no caso da exploração colonial era muito agravada e foi aí que outra coisa eu curiosamente hoje sou da solidariedade imigrante trabalho muito com imigrantes até estudantes guineenses que estão no Politécnico da Verde e fazem sempre uma festa no 24 de setembro agora lá agradeceram muito mas vocês não têm nada que agradecer é preciso termos a consciência disso um povo que não pode ser livre se oprimir outros povos e foi à luta dos povos coloniais mais do que a resistência toda antifascista que é o outro que Portugal deve a sua liberdade isto é o 25 de abril foi fruto da derrota política e militar particularmente na Guiné isso era indiscutível não era só o controle da população Portugal só tinha a viação a mais quando vocês começaram a ter missas acabou o controle aéreo e não é por acaso que grande parte do MFA tem origem na Guiné não no Spínola tem alguns que andavam lá o Spínola é um canalha para mim sempre foi foi o primeiro presidente da república é um canalha eu conheci o abater em crianças no colégio militar com uma chibata como se batem em cavalos porque não iam marchar bem então eu conheci independentemente disso nós devemos de facto a liberdade todos devemos uns aos outros a nossa luta cá também terá ajudado alguma coisa por isso um dos meus irmãos de luta falei há bocado era o Pepito que era de origem polaca branquinho ninguém desconfiava era o nosso militante estudantil cá desta luta mas era do PNGC e foi ministro e foi lixado pelo Ninho Vieira e parece que alguma canalha que veio a seguir mas fomos irmãos de luta e eu acho que é por isso que de painéis são todos muito interessantes mas eu hoje tinha que estar aqui então obrigado tem algum comentário ou posso passar para outra questão outra intervenção por favor quer salientar não sei se é promissional deve ser provavelmente uma exposição de fotografia do Iano Lucas que foi feita em Coimbra e que já passou para Lisboa em Coimbra no Santo Francisco em Lisboa no Museu do Aljube e segundo vi notícia recente também em Brasília em Brasília sim é extraordinário aquilo portanto eu estive lá em Coimbra que eu sou de Coimbra estive lá no lançamento da exposição que foi também assessorada pelo Miguel Cardina sim sim estava o próprio o Leandro Lucas quer dizer um homem que andou de máquina fotográfica pelo interior da Guiné-Bissau e da Angola e que fotografou com um jeito com um possivelismo notável as assembleias do PAGC as sessões de formação agente pessoal da saúde como há bocado referiu maria primeira as médicas etc as sessões que se faziam ali como se formavam as mulheres para controlar a sua mortalidade tudo isso é extraordinário estamos a falar do início dos anos 70 é verdade e nessa altura desmente a Itália já não é o que é como se costuma dizer mas nessa altura havia uma militância muito ativa na Itália a favor da causa colonial portuguesa e acrescento um outro dado que também deve ser do conhecimento geral a célebre entrevista que o Papa Paulo VI deu aos três dirigentes de uma administração de Angola se não se cumprir em junho de 1970 quando estava no auge a guerra e na sequência de um encontro de um bloco muito apanhado por Jornal de Sérgio de Esquerda na Itália os dirigentes de uma administração vão à Angola com muita gente militante e no fim alguém que ali estava uma mulher se não me engano tinha bons conhecimentos no Vaticano conseguiu que o Papa Paulo VI recebesse depois acho que o Agostinho Neto tinha já ido para outro sítio e foi só o Amiga Cabral estava o Agostinho Neto também estava o Agostinho Neto o Marcinho dos Santos e o Amiga Cabral então estava o Marcio Neto sim estava o Marcio Neto e portanto o impacto que isso teve em termos mundiais claro recordo que a imprensa portuguesa da época primeiro quis esconder o assunto e depois começou a inventar que os três dirigentes se tinham introduzido plandestinamente nas instalações do Vaticano e estavam escondidos atrás de uma cortina e de repente puxaram a igreja para a Saquistia saíram atrás da cortina faz lembrar um pouco a história do Nero na Roma Antiga não é? sim cortina estas coisas têm que ser divulgadas porque a malta mais nova se calhar pensa que isto foi tudo obra somente dos Capitães da Vila não foi somente dos Capitães da Vila não vem dizer isto agora os Capitães da Vila são frutos como o Alberto disse são frutos de toda esta luta claro há o mérito há o mérito dos momentos de educação é que no caso francês só para terminar a guerra da Argélia a gente aos poucos começa a ver como é que eram os anos 60 em França além do maio de 68 a gente sabe que no início dos anos 60 foi uma guerra terrível na Argélia a guerra para ser militar para a União Francês e foi digamos assim uma coisa que não foi fácil mas hoje a gente dirá foi um movimento de libertação forte ok foi mas também isso obrigou aqui em Portugal foram os Capitães da Vila e em França foi a política que levou o de golo a dizer assim que eles querem que eles saibam até a cabo há coisas que parecem hoje parecem incríveis parecem coisas que agora a força dos movimentos a força dos movimentos é secar dos movimentos locais primeiro na Argélia e depois a situação que eles tiveram com as colónias portuguesas etc isto foi é de uma riqueza extraordinária quer dizer isto merecia estar dos manuais escolares eu fiz um trabalho sobre os manuais de parte de história e sobre tudo história e acho que isto ainda não está ainda continua a haver manuais que contam a história ao contrário mas isto tem que se lá estar porque faz parte da nossa identidade portugueses e portugueses no mundo pronto desculpe muito obrigado muito bem aqui outra questão sim só para pegar eu sou a Rebeca e gostei muito de ouvir a gente está começando por momentos de muitas conversas muito situações mas pegar um bocadinho no que o camarada estava a falar eu estudo educação básica em Setúbal na Escola Superior de Educação e nós temos também ouvido alguns trabalhos sobre precisamente sobre os manuais escolares no reteio de educação antirracista com a professora Cristina Colão e falamos é uma riqueza tão grande tão imensa e que é ou seja passa completamente desprecuída e não é um esquecimento e como nós temos feito um trabalho para incluir fazer propostas de inclusão nos manuais escolares dos movimentos de educação só faz sentido ir além somente das figuras embora Amilcar Cabal seja uma figura incrível mas trazer estas histórias e esta questão coletiva que não são figuras iguais que foram muito importantes embora tenham sido muito importantes mas que sim tinham estrutura tinham organização não era esta ideia de que tinha no mato esses pontos todos muito retrógrados e muito racistas não é o problema mas sim foi um fato de que tinham ligações internacionais e é uma luta muito grande que temos pela frente não só de incluir outros pontos de vista nos manuais escolares porque não é uma questão só de pontos de vista mas sim fazer uma reparação histórica nos manuais escolares de história mas não só incluindo as lutas de manifestação e uma versão diferente verdadeira sobre todo o processo muito bem temos ainda tempo para mais intervenções força obrigada para mim Cabral é uma figura incontrolável na história de Portugal seja no mundo porque eu não acho que a figura de Cabral está circunscrita à Guilherme e Cabo Ver como muitas vezes há essa guerra de ver onde é que Cabral se atua Cabral dá uma importância até em Lisboa como já se falou aqui e não é à toa o próprio Semino não a reconhecer isso ele dizia que Cabral era mal aconselhado porque ele era um bom rapaz se fosse bem aconselhado seria muito bem devida aquilo que o Alberto estava a dizer há bocado mas esta coisa também de não ter o culto da figura de Cabral eu acho que isso é uma coisa bastante importante porque desde sempre Cabral tentou formar quadros políticos e nós no contexto político dos melhores ensinamentos que podemos ter é formar quadros políticos porque Cabral não se formava são a ele que tomava todas as camaradas todos os camaradas que eram destacados para o Carlos Amélio Araújo que vai aprender sobre a questão da rádio pois é a voz da Rádio Libertação não é uma mulher ser a voz da Rádio Libertação que transmitia e sobretudo transcaviar aquilo que era o discurso do Cabral para a língua portuguesa que é a palavra vignense eu não preciso termo vignense porque eu acho que já estamos num ponto de reivindicação política da língua das línguas que surgiram através de serem francas dos povos comunitários e dos povos da Guiné e não da questão da etnia porque eu também acho que no contexto africano a etnia é uma coisa muito redutora para os povos que tiveram que se conviver num território criado pelo colonialismo e pelas elites coloniais e acima de tudo falar de Cabral é não falar da guerra colonial porque o que ele fazia era uma luta pela libertação da pátria e acho que isso é uma coisa que tem que ficar bastante presente enquanto nós de esquerda que quando reivindicamos que Cabral e os seus companheiros e as lutas que Cabral nos dão temos ligações com a Argelia com o próprio Antelial ser criado tínhamos o Cabral enquanto figura também e outra figura que para mim é super incontornável que também nos traz Cabral é Mário Pinto Andrado não é? Se eu sento na área acho que é há um ano ou dois anos e Mário Pinto Andrado tinha uma coisa que era fantástica sobre a questão da cultura não é? E o Cabral dizia o acto de libertação já era um acto cultural não é? E se nós fôssemos procorrer aquilo que o caminho que Cabral procorreu para poder denunciar as atrocidades do governo colonial nós teríamos um mapa fantástico o próprio hino que depois é o hino da Guiné de Cabo Verde foi composto por um compositor chinês acho que isto diz muito sobre aquilo que alguém já disse que Cabral era um diplomata não é? de que forma é comercial mas também não podemos esquecer que Portugal foi dos últimos países a ser dos territórios que ocupou não é? só em 70 na década de 70 quando todas as outras potências colonizadoras já tinham abandonado e os países já eram Luganas já era um país independente há muito tempo Portugal continua e eu acho que isto é uma coisa uma escola que ainda continua de Portugal muito enraizado que é um bom colonizador não é? e se nós lembrarmos que a Guiné autoproclamou independente muito antes do 25 de abril mas nós percebemos esta importância porque este ano são 51 anos de autoproclamação da Guiné e 50 anos do 25 de abril ou seja há um ano que anteceder do 25 de abril e tudo isto acho que tem que estar pertente na nossa memória enquanto partidos de esquerda reivindicar este legado para que seja ele incorporado no discurso político acima de tudo e não esquecer a importância que a Guiné também teve porque a Mel Araújo a Mel Araújo desculpa a Carmen Pereira é a única presidenta africana foi assim por um curto período de espaço tem mas Mário Soares em 89 a propósito do 25 de abril convida para a Ação Solene do 25 de abril porque a gente diz que o 25 de abril é uma coisa muito portuguesa e nunca teve convidado internacional mas em 89 a Carmen Pereira aquele país que está autoproclamou independente o Mário Soares o convida ou seja há todo um jogo político estratégico que Portugal faz e continua a fazer que é de facto de ocultar todas essas histórias e acho que e termino com isto o lugar de Cabral não se inscreve à figura de Cabral é uma geração toda de grandes líderes políticos muitos que tiveram com o Valverde está a vista em Portugal na Casa dos Estudantes do Império que tem que ser desocultado e trazido para o debate político e é obrigado a Máxima a dizer para o trabalho e também está Temos mais alguma mais alguma intervenção alguma questão gostaria de dizer algumas sim alguns comentários breves porque de facto a maior parte das 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 intervenções foram mais comentários do que propriamente perguntas mas algumas delas botaram-me também alguma alguma atenção que eu gostaria de é evidente que eu vou começar pela última a questão a questão sobretudo uma ou duas questões que levantou aqui que me parecem extremamente importantes no quadro dessa dessa guerra de libertação que a importância que a Rádio teve quando em 1967 a Rússia ofereceu o material ao PAGC Cabral ganhou ali uma um elan digamos assim porque achava que agora era preciso inverter a lógica da propaganda colonial de alguma maneira e acho que a Rádio isto é só um elemento um pequeno elemento dessa complexidade do que foi a luta da libertação nacional porque nós não conseguimos imaginar sequer os meus amigos não conseguem eu estudei por exemplo a logística do PAGC partir da Guiné-Conacri até a zona da fronteira os meus amigos não conseguem imaginar a complexidade dessa logística do material de guerra que chegava no porto de Conacri e que depois era distribuído digamos assim no interior da Guiné-Conacri até as zonas de fronteira e depois a partir da zona de fronteira tem que penetrar no interior da Guiné-Bissau e dentro da Guiné-Bissau então é das coisas mais espantosas que há como foi possível gerar toda esta estas ligações parecem o nosso sistema nervoso central não é? com linhas ligações uma coisa de facto complexa e mantê-la manter essa estrutura digamos assim foi de facto uma coisa extraordinária as pessoas não conseguem imaginar e depois há um outro promenor relacionado com esta questão da logística que tem a ver com a estratégia europeia nós só há pouco tempo começamos a perceber dessa realidade que é a guerra pelo controle dos cursos de água e nós constatamos que a maior parte das bases do PSG sobretudo aquelas mais estratégicas se situavam ao longo de vários rios da Guiné para impedir a navegação das DCs portuguesas aqueles navios portugueses que levavam patrulhas e faziam patrulhamento nos rios portanto uma coisa de facto complexa a qual nós temos que juntar essa questão dos manuais que foram produzidos a questão sanitária as preocupações com a vida das pessoas com a elevação do nível das pessoas embora em condições particulares que era o caso destas condições que nós temos aqui acho que a luta da luta nacional é um processo dinâmico acho que o colega apontou aqui a questão da proclamação unilaterale da independência nós ainda não sabemos de facto a importância que esta declaração unilaterale teve nas consequências que gerou em todo o processo dessa saída da sua alternidade colonial de facto foi uma coisa espantosa foi engendrada por Amílcar Cabral ela é que traçou toda a estratégia conduzente essa área da proclamação unilaterale da independência que veio provocar aliás foi um elemento novo neste contexto internacional nós conhecemos que exemplos conhecemos exemplos da Argélia que aqui foi mencionado mas que não era a situação não era idêntica da Guiné a Argélia não proclamou a independência da Argélia o partido a frente nacional não proclamou a independência da Argélia o que ele fez foi construir um governo provisor no exílio tal como nós vimos no caso de Angola a UPA FNLA também fez a mesma coisa em 63 construiu um governo provisor no exílio que não deu em nada houve uma altura que Cabral até foi tentado a fazer isso mas depois claro estudioso como era achou que não ia levar a nada até podia provocar até alguma crispação que já existia com os outros movimentos de libertação que existiam e que pulavam pelo Senegal uns que criam a Unidade de Né e Cabo Verde e outros que não e outros que criam a independência apenas por via pacífica portanto acho que isto é de facto uma coisa extraordinária da mesma forma que é extraordinária essa recepção pelo Papa em Junho que aqui também foi invocado e que permite-me dizer que de facto foi um mérito absoluto dos momentos de libertação conseguirem essa audiência com o Papa Paulo VI e curiosamente uma das coisas que nunca é mencionada até na literatura que trata deste assunto o Papa nessa audiência ofereceu aos momentos de libertação sabem o que é? uma encíclica chamada Populorum Progressio não sei se é italiano é assim que se diz mas o progresso do povo o que é de facto sintomático que é uma crítica indireta ao comunismo português feita de uma forma muito diplomática ou seja vocês os movimentos de libertação agora são os detentores dessa ideia de progresso do povo porque antes não existia nada disto existia portanto acho extraordinário de facto esta ideia do Papa oferecer essa encíclica Populorum Progressio ao Juventus de Libertação mérito absoluto para o Juventus de Libertação eu acho essa exposição do Liano Lucas que aqui foi referido eu acho que se nós olharmos um pouco para as fotografias que existem sobre algumas conquistas do PAGC neste período quase que se pode fazer uma história do PAGC a partir da fotografia a história do PAGC e das suas conquistas a partir das fotografias do Liano Lucas ou da Bruna Polimene e de outros jornalistas fotógrafos estrangeiros que tiveram nas áreas libertadas de facto claro que Cabral viveu muito a experiência do seu trabalho em Cuba no Alentejo foi uma experiência primordial certamente porque as condições do Alentejo a questão da erosão do solo e não sei o que era muito parecido com as condições que existem em Cabo Verde e até mesmo na Guiné aliás não é por acaso vai haver uma espécie de continuidade neste tipo de trabalhos do Amílcar Cabral com o trabalho que ele faz sobre a agronomia na Guiné que de facto aponta muito nessa direção de estourar um pouco a questão da erosão porque a Guiné é um país com processos de erosão muito acentuados e que Cabral tentou mais ou menos chamar a atenção digamos assim para o regime cunhal para essa dimensão depois os outros três comentários claro que Cabral passou a maior parte do tempo em Cabo Verde bem sim passou muitos anos em Cabo Verde nasceu na Guiné mas depois foi estourar para Cabo Verde ele terá passado pelo menos desde 1932 até 1944 até 1945 que é quando chega a Lisboa em novembro de 1945 Cabral passou praticamente parte da sua adolescência e da juventude em Cabo Verde e aí também parece-me a mim que há também sinais claros de alguma ambiguidade no seu processo de socialização sem dúvida nenhuma mas já há sinais claros de alguma revolta interior a revolta sobretudo em relação à ação do colialismo ou ainda a ação do colialismo para não fazer terminar as coisas sobretudo para defender os caboverdeanos desse processo da ilusão e sobretudo das secas cíclicas que o arquipélago foi tendo ao longo dos secos tentou apelhar várias vezes para a divisão para a não divisão entre os grupos étnicos eu acho que Cabral não há dúvida ele era talvez dos poucos que podia fazer assumir essa 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 de não acentuar digamos assim as divisões étnicas mas porquê? porque ele era não pertencia a nenhuma etnia da Guiné os caboverdeanos os pais caboverdeanos nascidos na Guiné portanto estavam em condições para dizer às etnias da Guiné vamos juntar-nos o mesmo não podia acontecer por exemplo com o dirigente do MLG França Concolamendi França Concolamendi que criou o MLG em 1958 59 era manjaco embora tenha nascido no Senegal a maior parte dos seus partilhares eram manjacos assim como algumas divisões que emergem no PAGC divisões dentro do partido em que aparece por exemplo a junta militar dos patriotas da Guiné em 1968 a maior parte das pessoas que lá estavam nessa junta militar eram mandingas o partido orgânico dos naturais da Guiné fundado pelo Noro Sanches Vaz no interior do próprio PAGC era um partido muito virado para os papéis e para os béfadas portanto Cabral não pertencia a anometria da Guiné estava em condições de apontar numa direção aqui não há raças por isso mesmo afirmava no seu PAGC não havia raças não havia raças e quem quisesse fazer partidos ligados às etnias podia sair e constituir o seu próprio partido até dava exemplo dos movimentos que existiam no Senegal portanto isto era um facto claro Cabral diplomata não há dúvida nenhuma aliás uma das críticas que os seus corrigionais lhe fizeram em 1969 e a qual foi respondendo na medida do possível é que ele passava muito tempo em tarefas diplomáticas e ele dizia o arroz coze-se na panela mas é preciso o lume para que o arroz coze e o lume onde é que se encontra é fora está fora da panela dava aqui importância à componente diplomática porque no fundo no fundo era aí que ele ia buscar dinheiro ia buscar apoio humanitário ia buscar armas que eram fundamentais para garantir de facto que a questão militar estará presente embora a componente política dessa campanha devia ser a primordial e acho que não vou fazer mais comentários senão vamos ficar aqui eternamente mas essa questão dos manuais que levantou e essa tentativa que estão a fazer de trazer uma nova abordagem nos manuais parece-me importante porque o que nós temos visto em alguns manuais em Portugal é que por exemplo os movimentos de imputação são associados eles até chamam-lhes guerrilheiros há uma expressão que eles usam usam nos manuais que dá uma imagem que guerrilheiro aponta para a violência tal como o regime colonial chamava os guerrilheiros de bandidos armados e até acusava os elementos europeus assim de comerem crianças por isso o Cabral dizia nessas sessões quando libertava os prisioneiros em Dakar dizia vocês agora podem dizer às vossas famílias que nós não comemos crianças nenhumas até porque não vos comemos e vocês podem dizer como foram tratados portanto isto também era a campanha que faz parte a propaganda que também faz parte desses conflitos que nós conhecemos no século XX e que certamente vão continuar a fazer a agenda de algumas nações enquanto não se atender aquilo que de facto são as coisas básicas que as populações precisam portanto vamos ter sempre esses fenómenos aí a serem condenados a nível internacional com alguns países a chamar-lhe terrorismo em alguns casos claro que há uma confusão agora entre aquilo que é terrorismo puro e as lutas de população nacional quem quiser fazer uma luta de população nacional hoje vai ter muitos problemas primeiro vai ser acusado de ser um movimento terrorista dificilmente se consegue separar o trigo do zóio mas é preciso fazer essa separação é preciso fazer essa separação e aqui termina Obrigado Obrigado Obrigado